Ei! Vou ver! Como aqueles idiotaques estão se saindo na casa? Hum! Bem! Hum! Eu sempre quis ser seu veteiro, mas não! Vai ser seu veteiro! Vai ser seu veteiro! Agora onde eu to? Olha onde eu to! Olha onde eu to! Vamos lá galera! Não! Eu sou o Foca Merlin! E eu vou fazer alguém aparecer de dentro do banheiro! Olha lá cara! É um jogo ali mano! É um jogo ali mano! É alguém! Você viu aquela cena lá do filminho do Judas Brothers? Espera ai! É um telefone! Vamos lá! É um beguinho e veste também! Alô! Alô! E agora? Alô! Com quem eu falo? Fala com o dono da casa! O dono da casa? Que violão! Você está indicado para o vaso! Oh! Que que é essa ai Ler? Que que tá acontecendo ai? O vaso é a eliminação da casa! Falta pele! Eu vou para o vaso! Vai lá Zitupi! Sim! Vai para o vaso! Eu vou para o vaso! Oh meu deus! Você vai pegar para a gente arroz? Ele é muito gostoso! Você vai pegar o violão nessa perna? Sim! E a mão... Nesse... Aqui! Sim! E essa mão aqui? Essa aqui! Não! Primeiro você vem com essa aqui aqui! Essa aqui! Aham! Aqui essa mão aqui... Não! Mas tem que fazer assim! Aqui! Mas essa tem que ter! Não! Mas essa não! PORRE! 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 Ô Leo! Olha! Olha lá cara! Que dinheiro! Oi! Olha! Não é que ceninho... O que? Blat! Blat! O que? Sai fora! Não agarra a minha perna não! Me ama? Que me ama? A pabada Barbie! Sai daqui! Vai boa! Sai daqui! Ai me ama! Tá sucedendo cara! Eu sou macho! Eu sou espalho! Cara! O cara era vilão dos filmes! Nós tá dando em cima desse cara de coelho! Que me ama! Eu sou de lá! Eu sou de lá! Eu sou de lá! Eu sou de lá! O que é isso? 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 Obrigado.